MC Androidão Sucesso Vou cantar pra vocês uma coisa que eu gosto muito Vou falar pra vocês uma coisa que eu gosto muito É uma bibitinha, bem maneirinha Eu recomendo ela todinha Água de ciririca Água de ciririca Beba hoje e amanhã Sem dó Beba hoje e amanhã E amanhã sem dó Água de ciririca Everybody Água de ciririca Pula Água de ciririca Água de ciririca Senhoras e senhores Água de ciririca Água de ciririca é muito gostoso Eu amo de verdade